O Ryuzo disse que você é o melhor guerreiro que ele já conheceu. Queria ver de perto. É melhor acreditar no que ele disse. Eu treinei com espada desde pequenininho. Só falta você pra eu enfrentar. Eu treinei com espada. Eu treinei com espada. Não é bem assim. Você lutou bem, mas acabamos aqui. Obrigado.